Olá pessoal, estou de volta e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês onde encontrar brechós aqui em Salvador. Hoje eu vou dar algumas dicas e se vocês gostarem eu posso vir e mostrar outros brechós aqui da cidade, bazar, enfim, tem muito por aqui e é incrível. E no vídeo de hoje eu mostrei os que eu mais frequento. Não sei se vocês perceberam, mas eu cortei o meu cabelo bastante, né? Mas então é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal pra ficar presente de tudo em primeira mão. Ah, e eu quero agradecer a vocês que assistiram os vídeos do setembro todo dia que acabou. Nossa, que pena. E agora os vídeos voltaram ao normal e nós teremos vídeos toda terça, quinta e sábado aqui no canal. Então chega de papo e vamos lá dar um tour pelos brechós aqui em Salvador. Bom, a primeira coisa é onde ficam esses brechós? Eles ficam na chamada Baixa de Sapateiro e na Barroquinha. Senão a gente vai falar uma coisa errada. Porque, gente, aquela avenida pra mim é tudo vai ser de sapateiro, mas aí eu descobri que o final da avenida é Barroquinha e eu acho que o meio dessa avenida tem outro nome, então. Enfim, essa avenida se você sobe de um lado você dá no Pelourinho e do outro lado se você sobe você dá na Joana Angélica e você indo reto você sai na avenida 7. Só pra situar vocês, mas é um comércio imenso e saiu pra mim. É o melhor comércio de Salvador, principalmente pra quem quer comprar roupa e sapato, porque é bem mais barato do que em outros lugares. E olha que eu rodo tudo, porque eu amo bater perna em comércio. Bom, então vamos lá agora falar dos brechós. O primeiro brechó é o que eu mais vou e esse eu sei que fica exatamente na Baixa de Sapateiro. Ele é o que eu mais frequento, o que eu mais gosto e ele também é o maior, gente. Ele é imenso. Tem muita coisa, muita roupa, muita coisa. Sério, dá pra você se perder lá dentro. E quando eu fui gravar pra vocês, eu descobri que eles abriram um outro de frente. Então são dois, um de frente pro outro, que eu mostrei nas gravações pra vocês. Mas são do mesmo dono. Um tem o nome, né, na fachada e o da frente não tem. Mas se eu não me engano, vocês vão ver aí, acho que é azul. Mas, gente, sério, é muita coisa. Acho que também eles dividiram aqui porque era muito amontoado de coisa. Eu posso trazer um vídeo, se vocês quiserem, de dicas de como comprar um brechó, de como garimpar, que eu acho que é muito legal. Então, se vocês quiserem, clica muito no gostei e deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Bom, o segundo brechó, ele já é um pouco menorzinho, assim como os outros, eles são menores. Vai ser bem pequenininho e eu já comprei, ah, gente, uma coisa, já comprei em todos eles. E ele é assim, como vocês estão vendo. Eu vou mostrar todos os outros, vocês vão vendo que são bem parecidos. Alguns não tem um nome assim na frente, mas é só você ir olhando, observando que você vai ver que, tipo, é um brechó. Esse, gente, cara, tem roupa de um real. Vocês têm noção? Roupa de um real. Cara, muito legal. Agora sim, tem que ter paciência, procurar, porque tem muita coisa que não vale nenhum centavo. Tipo, roupa rasgada, farda de colégio, sabe, de empresa, enfim. Mas é só vocês irem garimpando, olhando com paciência, que vocês com certeza vão achar, pelo menos é uma peça. Ai, gente, eu vi uma saia. Acho que eu não mostrei pra vocês, porque eu tava com muita vergonha de gravar. Vocês estão vendo aí que já vocês foram meio escondidas, mas eu encontrei uma saia. Eu esqueci o nome da marca, mas era uma marca super famosa, super cara, de 5 reais. Tava novinha, linda, da cor que eu queria, do modelo que eu queria. Mas não deu em mim, não deu, fiquei tão triste, sério, muito triste. Agora esse brechó tem roupas de 2, de 5, e aí vai, né, mas a maioria é de 2 e de 5. Muito barato. E você com certeza vai comprar muita coisa, muita coisa, porque sério. Ai, é o que eu tô falando, tem que ter paciência pra procurar nesses monte aí de roupas. Esse, como vocês podem ver, não tem o nome na fachada, então eu não sei, mas eu mostrei um pouco da frente pra vocês. E eu acho legal, gente, vocês saírem assim um dia, procurarem, jogam no Google e procuram assim, brechó em tal cidade, na sua cidade, pra ver se você acha. Quando eu morava no interior, não tinha, né, mas aí você pode procurar e ver se na sua cidade tem. E sério, vale muito a pena, muito a pena. Aqui em Salvador tem muitos, eu sei que na Avenida 7 também tem alguns, e eu quero ir lá depois e mostrar pra vocês. É porque eu tenho que ter coragem, gente, eu tenho muito medo de roubarem o meu celular. Eu não levei a câmera, eu levei só o celular, eu fico com muito medo, então eu acabo gravando um pouco escondido. Mas foram esses os brechós que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Como eu falei, né, eles ficam ali na baixa do sapateiro, barroquinha, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão aqui em Salvador, ou que estão vindo aqui pra Salvador e querem califar boas roupas, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!